Câmeras de segurança flagraram aí um assalto em um comércio de Uberlândia. Gente, vai prestando atenção aí nessas imagens na tela do nosso Balanço Geral. Enquanto isso, a nossa querida Carol Barros vai chegando e trazendo pra gente todas as informações. Ô Carol, polícia conseguiu já identificar esse criminoso aí. Como é que tá essa situação? Conta pra gente. Infelizmente ainda não, Júnior, mas a gente acredita ser questão de tempo, porque inclusive dá pra ver pelas câmeras de segurança a ação desse criminoso. Ele chegou aqui nesse estabelecimento comercial no bairro Nosso Lar por volta de 8h30 da manhã de hoje. Não se importou com a luz do dia, com câmeras de segurança, nada disso impediu que ele praticasse esse roubo. E ele o tempo todo simulava estar armado, o tempo todo com a mão dentro da mochila. Dá pra gente ver aí pelas imagens registradas, inclusive por essa câmera aqui, olha só. E ele não se importou com ela não, mesmo vendo a própria imagem, aqui nessa tela ele agiu com a Laura, que estava trabalhando, que estava aqui sozinha atendendo hoje pela manhã. E ele chegou fazendo um pedido como se fosse um cliente, né Laura? Sim, ele chegou, ele entrou, pediu um cigarro. Aí eu tinha falado que eu não tinha o cigarro que ele queria, ele pediu até esse. Na hora que eu virei, que eu coloquei o cigarro, ele disse que era no crédito. Vim na maquininha, coloquei o valor do produto, aí ele pediu uma sacolinha, né? Até mesmo pensei pra colocar o cigarro. Na hora que eu peguei a sacolinha, ele falou, pode abrir a gaveta que isso é um assalto. Eu na hora já abri a gaveta, entreguei todo o dinheiro do caixa, abri essa gaveta, entreguei esse telefone velho pra ele. Ele virou e falou que não queria telefone, que queria o dinheiro. Eu falei assim, eu só tenho essa quantia. Aí ele falou, não tem, você tem mais dinheiro debaixo do caixa. Eu olhei pra ele e falei, não tenho, eu só tenho essa quantia. Ele falou assim, anda logo e me passa todo o dinheiro, que eu sei que você tem dinheiro debaixo do caixa. Na hora do desespero, peguei a gavetinha que estava aqui embaixo, entreguei todo o dinheiro pra ele. Ele pediu pra mim sair de dentro do caixa, ir pra de trás do freezer. Eu simplesmente fui, ele entrou na moto e saiu nessa direção aqui. Agora, parecia informação privilegiada, porque esse dinheiro aí só você e o seu tio sabia. Só nós dois que sabia. Aí a gente tá suspeitando que pode ser alguém que já frequenta aqui a mercearia, às vezes já viu algum dia a gente pegando algum dinheiro aqui ou colocando. Porque nesse dia de hoje, só eu e meu tio sabia que o dinheiro estava aqui, mais ninguém. Você em nenhum momento conheceu esse homem? Ele entrou de capacete, óculos escuros, estava bem protegido, parece que ele planejou bem essa ação. Já, ele já entrou já querendo assaltar. Porque a todo momento eu olhava pro rosto dele e ele colocava a mão no rosto, ajeitava o óculos, arrumava o capacete, com a mão dentro da mochila e me acelerando. E ele já estava mal intencionado. Porque na hora que o meu outro tio estava aqui, que ele veio comprar pão, na hora que o meu tio saiu, ele já entrou. Foi coisa de segundo. Então, eu acho que ele já estava de olho. Porque assim que meu tio saiu, ele já logo entrou. Você não viu nenhum tipo de arma, mas não dá pra pagar pra ver. Com certeza não, né? A gente não pode ficar desafiando também, né? Como ele já estava ali, né, induzindo, eu falei, não vou reagir, só vou entregar. Afastei, coloquei a mão assim, falei, pode levar. Até então, saí do caixa, pensei que ele poderia entrar, né, pra fazer um limpo. Meu telefone estava até aqui. Já, eu só falei, falei, pode levar o que você quiser. Falei, o que eu tenho é isso, em quantia de dinheiro. Ele não quis celular, não quis mercadoria nenhuma? Nada, nada. Ele só levou o pacote de cigarro, né, o massa de cigarro, o dinheiro e foi embora. Não quis mais nada. Quanto, hein, dinheiro? Uma quantia de 500 a 600 reais. E era pra pagar, inclusive, fornecedor. Sim, era pra gente pagar os fornecedores. Um susto muito grande, né, e assim, não dá pra imaginar que nessa hora da manhã alguém vai agir dessa forma. Não dá. Tava chovendo, né, como diz, eu tava repondo até ali os cafés. E aí ele pegou realmente eu de surpresa, porque na hora que ele entrou eu tava de costa repondo café. Na hora que ele entrou eu olhei assim, achei bem suspeito, porque ele tava de óculos, tava de capacete, né. Eu ia pedir pra ele, né, eu ia falar assim, senhor, senhor pode, por favor, retirar o capacete, né, estabelecimento, tudo mais. Só que na hora eu travei, porque eu vi que ele já tava mal intencionado. Como se diz, nós mulheres temos o sexto sentido, né, eu falei, não vou pedir. Só entrei dentro do caixa e já sabendo que ia acontecer isso. Agora vocês já fizeram até um boletim de ocorrência, cederam imagens pra polícia pra analisar e tentar identificar esse homem. Sim, a gente abriu o boletim de ocorrência, logo em seguida que ele saiu, que eu chamei os meus tios, meu tio chamou a viatura. A gente abriu o boletim de ocorrência e aí a gente pegou as imagens. Só que na câmera, essa câmera de cá, que é a que pegou a placa dele, tava um pouco embaçada. Então a gente conseguiu identificar só dois números e duas letras. Assim que a gente conseguiu identificar, a gente já passou pra Cabo Cátia, que é a que veio aqui pra fazer a vistoria do local. Agora, pode ser então que a polícia consiga, de fato, identificar quem é esse suspeito, mas se você de casa que está vendo essas imagens também consegue identificar de alguma forma, pelo perfil, pelo tamanho da pessoa. Ele estava com capacete, óculos escuros, estava com uma roupa de motociclista, muito bem coberto, quase não deu pra ver, nada não deu pra identificar. Mas a polícia tem sempre os seus métodos investigativos, né, de serviço de inteligência. A gente espera que possa dar uma resposta pra comerciante aqui, porque, afinal de contas, dinheiro de fornecedor levado. Agora tem que honrar com esse compromisso, trabalhar. Lorena Soares mostrando pra vocês aqui, olha, olha só do lado de fora. Aqui tem uma movimentação até bastante intensa, né, considerando que é o bairro Nosso Lar, é um bairro um pouco mais afastado, mas tem bastante movimentação aqui na rua. Apesar de ser oito e meia da manhã, nada disso impediu essa ação desse homem. Com certeza. E a gente já tem suspeita de quem seja, né? A gente não tem como dizer 100% de certeza, mas a gente suspeita de uma pessoa. E já tudo, todas essas informações, Júnior e pessoal de casa, com a polícia. Vocês que acompanham aí essas imagens da câmera de segurança, podem ajudar, então, de alguma forma, pra polícia conseguir chegar até esse criminoso que praticou um assalto. A princípio, a mão armada, né? Quem vai pagar pra ver? Ele estava com a mão dentro da mochila. Não dá pra gente confiar, também não dá pra desconfiar. Ela fez certinho, entregou tudo o que tinha, e esse homem fugiu levando o cigarro que ele tinha pedido, como se fosse um cliente. Não pagou, obviamente. Disse que pagaria no crédito, mas nem tirou nenhum tipo de cartão da bolsa. Somente anunciou o assalto e levou tudo embora. Júnior. É triste trabalhar desse jeito, é difícil. Essa moça fez certinho, não reagiu, entregou tudo pro criminoso, porque, como a Carol destacou pra gente, vocês estão vendo na imagem, que ele já chega ali ajeitando as caças, coloca ali a mochila pra frente e fica ameaçando pegar algo a todo momento. Provavelmente estava armado, né? Olha só a ação do criminoso aí. Ele chega, já começa a movimentar ali, anuncia o assalto de capacete, óculos escuros, e aí ele finge primeiro pedir ali, parece que é o maço de cigarro, né? Se não estiver errado. E aí ele vai fingindo ali que é um cliente, ó. Isso pra quê? Pra ficar percebendo, pra ver se não tem mais alguém, né? Pra ver se não tem movimentação no interior do comércio. E aí ele anuncia o assalto, e é nesse momento que a vítima é forçada, obrigada a entregar toda a quantia de dinheiro que havia no caixa. E vai entregando até mesmo ali o celular, vai entregando tudo, ele vai exigindo dinheiro. E, inclusive, esse detalhe chama muita atenção, que ele falou assim, pega também o dinheiro que tá de baixo aí, escondido. Pega esse dinheiro aí também. Então, provavelmente, a gente que já teve acesso, ou teve aí anteriormente, se fingindo de cliente, assuntando ali a conversa dos donos do estabelecimento, criminoso, safado, vagabundo, age assim, frio calculista, né? Mas eu vou te contar um negócio. A polícia tá trabalhando, se você tem alguma informação, e você acha que ele invadiu, cometeu o crime apenas nesse comércio aí, a atenção comerciante da região do bairro. Se você tem mais imagens de câmeras de segurança aí da região, aí da Redondeza, manda aqui pro nosso WhatsApp, pode ajudar a polícia a identificar também a motocicleta usada no crime, que vai saber se é dele, né? Pode tá sendo um veículo usado também pra praticar esse tipo de crime. 997-98-9900 é o nosso WhatsApp, você manda aqui imagens de câmeras de segurança, e fiquem atentos aí. Região do bairro, a polícia tá no encalço aí desse motoqueiro ladrão, tá? Tá cometendo esse assalto aí, essa moça teve muita inteligência, não é fácil para uma mulher sozinha no estabelecimento, um marmanjo desse aí safado, chega armado, colocando medo na menina, obrigando ela a entregar toda a quantia que havia no local. E depois, o safado desgraçado vai embora e foge do local. E a polícia tá trabalhando. Qualquer informação nova a gente vai trazer pra você aqui.